E aí, molecadinha, tudo bem com vocês? Olá, meninos! Olá, meninas! Eu também não me confundo, às vezes eu falo uma coisa, eu exploro o meu outro, eu falo de um jeito, eu falo do outro, e agora eu tô falando assim, olha o louco, meu! É nóis! Ah, tem que ir lá pro Boquerão. Boquerão não, Vila Hour, Vila Hour! Terminal do Carmo! E aí, eu vou pôr aqui, porque eu bagulito, feio! Lima Matelos Construção! Porra, sacanagem! Eu tô falando que eu tô falando isso, é o Rombadinho! Ah, ah! Hum? Hum? Olha que sorte! Pegar aberto! Nossa Senhora! Solzinho pra dar uma queimadinha nos braços é bom, hein? Isso aí sem jaqueta ainda. Hum? Hum? Forneteira, só o cano isso? Ele é um cano, né, velho? Aqui é Ponteirinha. Um abraço aí, um salve pro Piazinho lá. É, Ponteirinha só faz pipoca lá. O cara me chamou nos apps, pediu as fotos e é nóis! Pô, Piazado, vocês me pedem pra me mandar uns salves aí, mas, pô, velho, eu esqueço, é muita gente. Por isso que eu faço os Hangouts. Faz os Hangouts pra conversar com a galera, trocar uma ideia e tal. Isso é um papo legal. E os vídeos aqui é pra gente trocar uma ideia, tipo assim, mostrar meu dia a dia, mostrar o trânsito, mostrar as gostosinhas. Olha a delícia! Então... O vídeo diário é isso aqui, ó. Mostrando pra vocês essa coisa diferente. Dois Uno passando ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é os vídeos diários. Os Hangouts são pros salves, conversinhas a mais e tal. Olha que delícia! Num vídeo desloçando eu já peguei o sinal abertinho, economizei combustível. Ó, avião! Viuuuu! Nossa, tá numa fuga ali, hein! Civicera, tanque de guerra Vámonos Vamos lá. Bora, pode tomar uma. Só nos mapas. É o tempinho que era motoboy. O bicho que não é burro é burro, né, velho? Vai lá na frente, velho. Puta que te pariu aqui, ó. Tem que vir aqui na frente e tal. E só saindo ali o carro e ficar posteando no meio. Vamos chegar aqui nessa bagaça ali. Policlínica. Já voltamos para mais um pedacinho do vídeo. Tchau. 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 Tchau.